Como é que é? Manda! Kene! Sinta aqui Que eu quero conversar com todas suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segundo que cê é quando me deixa e sai Então cê administrava três, quatro ao mesmo tempo? Agora eu quero falar com seu eu Gritava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ser de interno, seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes A que me trai, a que é solteira, a que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes A que me trai, a que é solteira, a que cê não foi homem de verdade De verdade Agora eu quero falar com seu eu Gritava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ser de interno, seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes A que me trai, a que é solteira, a que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes A que me trai, a que é solteira, a que cê não foi homem de verdade De verdade